Bom amigos, nesse vídeo aqui cara eu fiz muita coisa, pegamos os novos acessórios, que são 3 míticos, mostrei pra vocês o que eles dão, fiz o showcase aí na nova fruta, a Awakening, que é a Vampire, mostrei como despertar ela, aonde conseguir os drops, mostrei também o novo boss, o Ward que tem, que ele é muito bom pra você ganhar XP, então fica até o final aí pra você entender tudo e não perder nada. Mas é claro, não esqueça aí de deixar seu like, sua inscrição, ativar o sininho que ajuda muito o canal, e lembrando que o YouTube tá com a ferramenta de hype, toda vez que você clica aí no like, tem a chance de você tá hypando o vídeo, então faz a boa. E é claro também não esquece de comentar e compartilhar o vídeo, se tu não sabe comentar mano, pode comentar qualquer coisa que já ajuda muito. Enfim, é isso e aproveite o vídeo. Bom manos, o One Fruit Simulator aí atualizou, veio uma nova fruta Awakening, que foi a fruta Vampiro. E bom, com isso tivemos aí uma nova raid pra gente farmar as essências, um novo boss aí, o Ward, que é aqui esse boss, e tivemos também mais 3 novos acessórios míticos. E bom, antes de eu ir lá e fazer o showcase, mostrar também o acessório, os acessórios no caso, e até mesmo mostrar aí o novo boss, o Ward, eu primeiro vou tá aqui ensinando pra você que não sabe como despertar a sua fruta do vampiro e também pegar os acessórios. Então, vamos lá, começando pela fruta que, bom, é o mais basiquinha. E bem, pra você despertar essa fruta, o que você vai precisar fazer é vir pro Second Sea. Mas por que pro Second Sea, Koji? Bom, você vai precisar ir lá pra Ilha do Moria. Deixa eu puxar o logzinho pra vocês verem. E tá lá, Night Castle, só você ir nessa direção, ou caso você tenha a fruta do espelho, você pode se teleportar pra lá. Beleza, Koji, cheguei aqui, o que que eu vou fazer? Bom, você vai vir nessa direção e bem aqui vai tá o Moria. Daí você vai ativar esse seu haki, suas coisas, e bom, vai derrotar ele até dropar a essência. Porque, é, seguindo o mesmo padrão de todas as frutas awakening, você primeiro precisa pegar a chave pra depois pegar a essência. E a chave que eu tô me referindo é essa daqui, a Vampire K. Bom, que dropa do Moria? Eu vou dropar uma pra vocês darem uma olhada. E depois a gente parte aqui pra parte da essência, que a gente vai ter que entrar na raid. Eu também vou mostrar a raid pra vocês, pra vocês verem se vocês acham que é difícil, se não é. Mas, enfim, volto com vocês assim que eu dropar uma. E beleza, como vocês podem ter visto aí, dropamos aí a chave. E beleza, mano. Você foi ali, derrotou o Moria, conseguiu aí a sua Vampire K. O que você vai fazer? Bom, ir pro terceiro Sia, porque eu não sei se aqui no Second Sia, eu dei uma olhada, não achei, tá? Tem um NPC de raid. Se alguém souber aí, por favor, comenta, porque eu não consegui achar esse NPC de raid aqui no Second Sia. Então, a gente vai precisar voltar pro terceiro Sia pra falar com esse NPC pra poder entrar na raid. Beleza, mano? Cheguei aqui no terceiro Sia e vamos lá falar com o NPC. Você vem aqui, vem nesse NPC e pronto. Aí, é só você vir aqui, botar Vampire e tá lá. Sem muito segredo. Então, a gente clicou ali pra usar uma das nossas chaves e estamos aqui dentro da raid. Agora, é só esperar. Beleza? Tamo aqui, deixa eu ativar os haki's. Botei a Yoruzona na mão e simbora, velho. Deixa eu até desativar aqui o haki da visão. Olha que boss da hora, rapaziada. Mas, enfim, haki do rei que não pode faltar. E agora, é só soltar a skill aqui e ser feliz. Na verdade, pra facilitar um pouco a minha vida aqui, tá, rapaziada? Eu vou ativar o auto skill, porque eu não tenho paciência mais pra ficar soltando skill, não. Bom, daí é só você ficar soltando skill aí. Se você for forte, aí você pode ficar parado fazendo isso aqui que eu tô fazendo. Se você for um pouquinho mais fraco, você vai ter que ficar andando, tá? Mas, de qualquer modo, não tem muito segredo. Inclusive, ele tá soltando todas as habilidades aí possíveis em mim. E, bom, é isso. Só tu deixar aí batendo. Vamos ver se vai me dropar uma essência. E não. Ou seja, vou fazer de novo aqui até dropar uma pra mostrar pra vocês. Inclusive, já falando aqui sobre os três novos acessórios. Que seriam esses três acessórios aqui, tá? Esse set. Que é a roupa, a capa e o chapéu. Dropam desse boss aí que a gente tá derrotando agora da Raid, tá? Mistério nenhum. E, bom, mano. Vai tá aparecendo aí na tela a print de eu pegando a essência. Pra vocês realmente verem aí que é dele que dropa. Mas, enfim. Vocês devem ter visto aí a essência sendo dropada. Eu preferi colocar uma print. Só relembrando. Você vai precisar ir no Moria. Pegar a chave dele. Pegou a chave dele. Você vai vir aqui. Vai entrar na Raid. Vai farmar as essências. E, pros acessórios, é só você pegar a chave do Moria. Vim aqui. Entrar na Raid. E ficar lutando contra o boss. Até dropar os acessórios. E, é claro. Eu vou mostrar os acessórios. Inclusive, o set completo, tá? Vou colocar aqui, ó. Tommy, Tommy e Tommy. Os três itens míticos que vieram. E, com esse set completo, ele vai estar te dando aqui mais 45% aqui de defesa. Mais 50% aqui de dano em fruta. Mais 30% aqui de chance de crítico. Mais 30% de dano em crítico. E, mais 30% de velocidade de movimento. E, bom. É assim que você fica com o set completo. Mas, ok, mano. Você pegou a sua essência. Vamos, então, despertar. Pra isso, você vai precisar aí da fruta do vampiro. É claro. Vai precisar também comer ela. E, agora, com a sua fruta do vampiro, você vai vir nesse NPC. E, pelo que eu me lembre. Você precisa de 225 essências, tá? Eu vou estar comprando aqui. E, daí, a gente tira essa conclusão. Então, Tommy. 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 Tommy também. Mais um. Mais um. E, foi. Daí, é só eu clicar aqui, ó. E, a minha fruta do vampiro, Awakening, já tá disponível. Inclusive, vou até soltar a primeira habilidade pra vocês verem, ó. Toma! Nossa, cura a vida, meu amigo. E, me sobrou 4 essências. Que foram as 4 essências que eu peguei dentro da raid. Então, sim. São 225 essências que você vai ter que farmar. Pra deixar a sua fruta da vampiro aí, full. Mas, beleza, mano. Eu vou pegar mais trio aqui, bem rapidinho. Já volto com vocês pra gente testar o dano, porque a gente ainda tem que esperar o boss novo no World. Que são 30 minutos. E, beleza. Chegamos aqui na nova ilha pra gente testar o dano. Pra fazer o teste aqui do dano, eu vou estar utilizando aqui o set do Luffy de Páscoa. Que é o melhor set que eu tenho aqui pra fruta. Que deixa a gente com 62% aqui de dano em fruta. Aumenta também o nosso dano aqui em 25%. E dano PVE é aumentado em 5%. Então, bora lá. Mas, antes, vamos ver as animações. Vou começar aqui pelo Z. 3, 2, 1. Ok. Lembrando que ele cura a vida, tá? Dá pra ver aqui nitidamente subindo os corações. Agora, o X. Será que esse aqui também cura? Vamos ver. E, ok. Esse aqui não parece curar, mas você solta uma skill que vai em linha reta e deixa com queimação. Muito provavelmente aquilo dali deixa com burning. Próxima habilidade. O C, que é o Bloodfly. É bom. É um voo e, cara, é bem rápido, tá? Beleza. Agora o V. 3, 2, 1. Que são as garras, ó. Toma, toma. E também cura. Interessante. Vamos, então, agora para o B. 3, 2, 1. E... Spear. Tá. Nossa. Lembrando que isso aqui também cura. E agora, o F. Que, mano, vai mudar todas as minhas habilidades? É isso mesmo? Nossa. Tem muita skill para testar isso aqui. E olha como é que eu fico. Nossa. Cara, parece até que o meu boneco foi com uma cara de mau. Beleza. Vamos lá, então, cara. Z, ó. 3, 2, 1. Tome. Ok. Agora o X. 3, 2, 1. Tome. Beleza. Nossa. Cura muito. Agora o C, que eu acho que é o Fly também. E deve ter aumentado a velocidade. Vamos agora, então, para o V. 3, 2, 1. E tome. 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 Nossa. E não para não. Ah, parou. Agora o B. 3, 2, 1. Nossa. Mano, essa fruta está curando muito, velho. E agora aqui, né, rapaziada. O F. Então, vamos lá. Toma. Mais Spears. Vamos lá. Nossa, até lagou um pouco o meu PC. Que isso, cara. Meu amigo. Ah, e dá para utilizar aqui, cara. Outras coisas junto com essa fruta na forma híbrida. Você pode usar aqui a Yoro. Outras coisas. Interessante. E bom, vamos lá. Mas lembrando aqui que eu estou com o máximo em fruta. O máximo em Haki do Armamento e o máximo aqui em Haki do Rei. Agora que a gente mostrou tudo isso, vamos aí testar o dano. Haki do Rei ativo. Haki do Armamento ativo. E vamos lá. Primeiro skill aqui, ó. O Z toma e vai dar 70.42 B de dano. Próxima habilidade. O X. 3, 2, 1. Tome e deixa com Burning, meus amigos. Vamos ver e... 130.22 B de dano. O C. Pula aqui, ó. O Fly. Então vamos agora para o V. 3, 2, 1. Soltei aqui o V. E deixa Burning também. 125 B de dano. Agora o B. Vamos soltar aqui, ó. Tome Spears. E deixa com Poison aqui. Deu 150.74 B de dano. Ok. Então forma Awakening. Será que dá dano a transformar? Eu acho que não dá dano. Mas vamos testar aí a nossa forma Awakening aqui, híbrida. 3, 2, 1 aqui. Que é o V, ó. Toma. Nossa, meu amigo, a Poison. Agora o X. Vou soltar aqui, ó. Tome. Nossa, cura muito, cura muito, cura muito. Meu amigo, a Poisonzinha. Como é que vai? 175 B de dano. O Fly ignora mais uma vez. E vamos agora para o V. 3, 2, 1 aqui, ó. Toma, 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 toma. Nossa, meu amigo. Vamos ver aí. 703.34 B de dano. Beleza. Agora o B, o Tornado. Será que ele vai tan... Nossa, ele não tanco. Beleza, hein. Agora vai, ó. O B, segura. Nossa, meu amigo. Vamos ver aqui. 285.41 B de dano. E agora, para finalizar aqui, o F. Então, 3, 2, 1. Toma aqui as Spears. Vamos ver o dano. Nossa, tá lagando muito. Tira um pouco do zoom e... Vamos ver. 400... 475... 477.54 B de dano. Lembrando, rapaziada, que com essa fruta, você pode fazer isso aqui, tá? Ou seja, você pode estender o combo. Você pode utilizar qualquer outra coisa. Ou seja, ela é muito forte. Lembrando que ela cura muito. Inclusive, eu vou até fazer um testezinho aqui para vocês, ó. Olha isso aqui curando. Só repare. Mano, já fui life full. Que que é isso, velho? Enfim, esse aqui foi o showcase da Vampire Awakening. Mostrei também os acessórios. Ou seja, só falta agora eu mostrar o boss. E bom, para você encontrar esse boss, primeiro você precisa ir voltar para o Second Sea. E bom, amigos. Quase 30 minutos. E vamos ver o que vai acontecer. Mensagem... Ué, deixa eu puxar meu... Ah, é no logzinho que tu vê. Que estranho, mano. Não aparece uma mensagem dizendo que spawnou. Mas ok. Aqui eu vou colocar o básico. E vambora. E bom, muito provavelmente aqui a ilha deve dar spawn aleatório. Isso porque aparece no log da Game Pass. Ou seja, muito provavelmente é aleatório. Beleza? Tamo quase chegamos. Já conseguimos ver aqui a vida do boss. E... Tá lá. É só tu derrotar ele. Tome. 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 E foi. Tá aqui a quantidade de XP. Lembrando que eu tô com 2X, tá? E bom, se você estivesse perguntando para que eu vou derrotar esse boss se não tem drop nenhum. Pelo que eu li aqui, se eu entendi bem, ele te dá muita XP. É bom para você farmar level. Inclusive, eu vou até colocar aí a print na tela. Aonde diz que esse boss dá muita XP, tá? Mas enfim, é isso. Eu vou indo. Porque eu ainda tenho que editar, fazer também um monte de coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, eu deixo lá. Descrição, ativa o sininho que isso ajuda muito o canal. E lembrando que o YouTube tá com a nova ferramenta lá do hype. Então dá essa moral aí, hypando o vídeo. Só clicar aí no like e vai tá aparecendo um hypezinho pra você. Também não esquece aí de comentar e compartilhar o vídeo. Se você não sabe comentar, pode comentar qualquer coisa que já ajuda muito. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Até a próxima. E tchau. Tchau.